Nós fomos nos livrar dos nossos afetos sem que ninguém imagine que estamos envolvidos. Mas é a nossa mãe. Ela está blefando, Tobias. Então vamos de frente. Vamos acabar com Aruna e Zaqueu, quer ela goste, quer não. Eu vou ficar aqui vigiando Zaqueu. Você vai para perto do rio e fica de olho na Aruna. Eu te dou um sinal com esse plano quando chegar a hora de agir. Está bem combinado. Chegou a hora de nos livrarmos de Zaqueu e daquela desmilingüida. A Terra Prometida